Fala galerinha que me segue, que me acompanha, fanáticos por trinca, apaixonados por choca Tá eu aqui mais uma vez pra gravar um vídeo pra vocês Hoje eu vou falar um pouquinho aí de alimentação, rapaziada Porque, é... rapaziada, alimentação é muito importante, beleza? Mas antes de eu abordar o tema, eu quero agradecer a todos os estádios Sempre eu faço isso aqui, né, porque eu sou muito grato aí a todos aí que me acompanham Quero agradecer aí a cada um de vocês aí que deixa os comentários, tá? Muito obrigado, deixa seu joinha, rapaziada Eu vejo lá que às vezes tem duzentos e poucas visualizações quando eu posto vídeo E tem sessenta e poucos likes Eu acho que não custa nada vocês darem o joinha lá positivo pra gente É... e dá negativo se você não gostar também, né? Eu acho que tem que ser coerente E... rapaziada, ontem eu fiz o vídeo aí do grupo É... quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações em todos Compartilhe os vídeos, tá? É... e o seguinte É... rapaziada Muito obrigado a todos, de coração Foram tanta gente pro grupo ontem De ontem pra hoje Vai pro grupo Eu vou falar um pouquinho de alimentação E só pra vocês poderem entender A importância de vocês estar lá no grupo Tá? Porque às vezes a galera fica aí Igual eu citei aí É... por causa de uma taxa de contribuição E não tem um êxito E não aprende a mexer A rapaziada que foi pro grupo novo lá Foi pro grupo novato lá Fazendo um tanto de coisa errada E a gente corrigiu tudo de ontem pra hoje Né? Se eu tiver mentindo Eles veem o vídeo aí Eles vão deixar o comentário deles aí Se eu tiver falando alguma mentira A gente fez várias correções lá Por isso que eu falo Eu imagino aqui Pelo que aconteceu ontem A galera que entrou nova O tanto de gente que tem aí no canal Mesmo assistindo Deve tá fazendo um tanto de coisa errada ainda Vamos lá pro grupo, rapaziada Deixa no comentário aí Que eu vou deixar meu número E aí vocês entram em contato direto comigo E entram no grupo Beleza? Vamos entrar no grupo Que eu tenho certeza Que vocês não vão arrepender Que depois acabam as vagas lá Aí o bicho tá pegando aí Pro lado de vocês aí Vocês não tão conseguindo Aí vai me deixar doido aqui Não tem como entrar no grupo Tá? Então aproveita enquanto tem vaga Pra gente já começar de agora Por isso que eu vou falar da alimentação É pra gente Tava a alimentação errada Em puleiramento Tante coisa Espaço Tinha um tanto de coisa errada Então por que que eu tô falando? Não adianta vocês querem entrar no grupo Achando temporada de mês Já falei que a ave choca A partir do momento que ela sai de muda E se vocês já estivessem no grupo Comigo Fazendo a alimentação que eu ensino Às vezes a ave aí já tava saindo de muda E já aprontando Então não adianta deixar nada em cima da hora E querer entrar no grupo em cima da hora Também não Sabe por quê? Porque aí em vista da gente tá chocando Eu vou tá corrigindo o erro E às vezes você não vai ter Exito esse ano E vai ter exito ano que vem Então vamos entrar no grupo Aproveitar aí Enquanto tem vaga Beleza? Porque o grupo vai lotar de novo Todo ano é a mesma coisa Lota velho Lota Não tem jeito Não tem conversa Então vamos pro grupo Rapaziada A alimentação é a base de tudo A alimentação é a base de tudo Aprendam isso Não adianta vocês fazerem a alimentação E do jeito de vocês Achando que Só as melhores marcas É que já vai fazer um resultado enorme Não é só ela É um conjunto As rações são boas? São sim Mas a melhor ração é aquela que só a ave come Não adianta E tem que ter uma alimentação casada Que eu ensino Alimentação casada é o que? O que tem de vitamina numa coisa A ave come lá Adquiriu hoje Aquela vitamina A A numa fruta Aí amanhã no legume A vitamina B Fazer uma suposição por alta Aqui uma base Só pra vocês entenderem Na ração tem Vitamina C, D, F Na farinhada tem vitamina B12 B13 B14 Seja lá o que for É só eu tô fazendo um resumo Porque senão o vídeo vai ficar muito grande É Então Um pouquinho que ela come De cada coisa Ela vai adquirir No final da tarde Ela adquire um montante grande De vitaminas Aí não precisa você ficar usando Polivitamínico De remédio Não precisa você ficar usando nada disso Eu não uso nada disso Rapaziada Eu vou só no trato Simples, básico e objetivo Vai pro grupo Pra vocês aprenderem Cara Porque vocês ficam aí Com 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 Balelinha Por causa de uma taxa tão pequena Que você não compra nem um quilo de neutrópica Cara Se você for olhar na lógica E é que não expliquei aqui Se o cara não tem condição Beleza Concordo Mas então ele também não tem condição de criar uma ave trincaferro Porque ela necessita de várias coisas Então por que que eu estou explicando tudo isso pra vocês A alimentação Rapaziada Ela Você dando é você dando é você dando é vários meses pra começar a surgir um efeito na ave Entendeu? Não é começar a dar hoje amanhã a ave já tá boa não Semana que vem a ave tá boa não Por que que vocês vê a ave minha nos meus vídeos cantando Fêmea machiano É fêmea doida Macho doido Por que será? Por causa da alimentação A alimentação é o fruto de tudo É o começo É o alicerce como se fosse um alicerce de casa Um alicerce mal feito A casa cai E a mesma coisa Uma alimentação mal feita Lá na frente É Você vai ter problemas Que aí você vai ter que começar a corrigir E às vezes corrigimos Só na alimentação em cima da hora Não vai fazer efeito Aí acaba que a gente vai ter que entrar Com remédio químico Entendeu? Em cima da hora Entendeu? Por isso que é importante vocês entrarem agora Já pra começar o manejo tudo certo Pra quando sua ave chegar na temporada dela Não é de mês Que ela aprontar Nós já tão metendo pau na máquina e tirando o filhote Eu mostrei pros novatos hoje lá o vídeo lá do Ayrton Os novatos que entraram ontem Entendeu? Entrou no... Acho que foram umas sete pessoas eu acho Não me lembro Cinco de sete Não lembro velho Eu sei que eu fiquei até tarde da noite Colocando pessoa no grupo Então Eu tô falando pra vocês Isso aqui há muito tempo Só que o ser humano Ele tem um defeito Ele deixa tudo em cima da hora Em cima da hora Pra choca de trincaferro não funciona Entendeu? Não funciona rapaziada E choca de trincaferro Não existe nada milagroso Eu já falei isso aqui Não existe remédio Não existe nada pra ontem É tudo subir degrau Cada dia a gente vai subir no degrau e acompanhando Então assim Vamos pro grupo Eu vou ensinar alimentação Eu vou ensinar tudo certinho Então assim cara É pedaço pequeno de fruta De legume Tem que ter farinhada Misturada com pura osso Casca de ovo Isso aí é tudo a marca que você quiser usar Não interessa a marca pra mim A partir do momento que sua ave come bem Então quer dizer que aquele alimento Tá sendo bom Porque ela tá comendo com satisfação Então ele tá sendo bom Não interessa se é da Neutrópica Se é do Da marca que seja Entendeu? Então é só pra vocês poderem entender Rapaziada Entendeu? É que a alimentação é a base de tudo É a base de tudo A alimentação é a base de tudo Portanto eu tava conversando lá Sobre Aves ficarem adoecendo Tem muita gente que entrou agora E tem ave adoecendo Por quê? Porque lá atrás o trato Tava escasso Agora que tá aprendendo a dar o trato legal Eu não tenho ave nenhuma minha Que adoece Por quê? Eu já falei isso aqui um milhão de vezes Por que que minhas aves não adoecem fácil? Porque tá com alimentação bacana Tá saudável A imunidade dela tá alta Então Às vezes por mais que entrou Algum tipo de vírus na minha casa Ou o que seja Essas aves não pegou Por quê? Porque a imunidade dela tá alta Os anticorpos dela combateu aquele vírus Não deixou ela adoecer Agora se eu tiver uma ave Já meio baqueada Em termos de alimentação de tudo Qualquer coisinha Igual pintinho de granja Eu brinco assim Qualquer coisinha vai adoecer Então é isso que eu tenho que explicar pra vocês Eu não tenho filhote que adoece fácil comigo Eu não tenho Ave adulta que adoece fácil comigo O pessoal que me acompanha Deus de 2019 Tá lá no grupo comigo até hoje Um forte abraço pro pessoal do grupo aí Obrigado rapaziada pela confiança Eles nunca ouviu eu falar assim Nossa Olha aqui minha ave amanheceu triste hoje Minha ave tá doente E eu não escondo nada deles Eu mostro tudo Tudo que acontece aqui dentro Eu mostro pra eles lá Então por isso que eu tô falando Rapaziada Vamos pro grupo Vamos lá pra vocês aprenderem um pouquinho A hora que vocês aprenderem A achar que já consegue caminhar Com as suas próprias Pensa sair no grupo Se o cara gostar do grupo Quiser ajudar a gente Ajudar os novatos que vem Fica lá com a gente Tem gente lá que virou meu ADM Que eram simples participantes antes Hoje é meu ADM Junto comigo E eu tô selecionando mais ADMs Pra poder me ajudar Porque eu sei que o grupo bomba E às vezes tem meu horário Que eu tô fora do grupo Que eu tenho meus horários lá dentro Eles vão tá ajudando a galera Cês entendem? Então na mão a galera não fica Então rapaziada Eu tô falando isso aí Sobre alimentação Pra vocês poderem entender Alimentação Isso sim é um milagre Por que um milagre? Começa tudo dela Pra você ter aves saudáveis É a mesma coisa Se você come porcaria Vamos dizer assim Entre aspas Cê não vai ter uma saúde legal Entendeu? Cês podem ter certeza É a mesma coisa os bichos Qualquer bicho Entendeu? Não é só pássaros não Então é isso Outra coisa É sementeira de casca Rapaziada Trinca-ferra não foi feita Pra comer sementeira de casca Como que eu dou semente Pros meus pussarinhos? A semente que tem na abobrinha Na berinjela É A semente que tem No giló Na goiaba No pimentão Até na No quiabo Cê corta ele É que é a semente do meio É esse tipo de semente Que cê dá pra sua ave Entendeu? Portanto Olha o papacapim O coleiro Na natureza Eles comem semente seca? Não Eles comem a semente banqueária Macinha Cês já pararam Pra raciocinar isso aí Eu acredito que ninguém Tinha parado pra raciocinar Se eu mexesse com coleiro Eu já tive Eu ia tentar comprar Só semente mais verde E eu tô com planejamento De comprar um casal de coleiro Pra mim ainda Eu vou ver se eu consigo comprar Pra me começar a chocar Uns coleiro Pra mostrar pra vocês aí Eu vou ver se dá tempo ainda Então É só pra vocês entender Rapaziada O trincaferro Ele não é uma ave Sementeira De casca dura Lá Quando a gente fala Que ele come semente De natureza É frutinhos pequenos Sementes pequenas Macinha Tem gente Que tava dando Mistura de Sementeira Trincaferro Não foi feito pra isso Aí daqui uns anos Às vezes você não vai ter De hoje pra amanhã Por que que muita gente Às vezes Não vê que a ave Deu pivite Porque às vezes Ele tem um macho E ele dá A sementeira Aí o macho Não tá legal Ele passa pra frente Aí lá na frente O cara continua Dar pivite Entendeu Fica com uma ave Cinco anos aí Mais ou menos Aí vou pôr cinco anos Quatro, cinco anos Aí dando sementeira Pra vocês verem E depois me conta O resultado no final Eu tive problema Com o participante Uma vez Que os caras Davam alpiste Que o passarinho Não comia outro Tipo de ração Nem nada Só alpiste E o passarinho Só jururu Cês entenderam Custei a tirar O alpiste Do passarinho Então é só Pra vocês entenderem Eu tenho certeza Que muitos Aí quem não erra Eu já errei demais E hoje eu tô aqui Pra tentar fazer Vocês errar menos Entendeu Tentar fazer vocês Errar menos Porque errar A gente sempre vai errar Eu erro até hoje Mas Quanto menos A gente errar É melhor Se vocês tem hoje Se vocês confiam em mim Vai pro grupo Se vocês tem hoje Pra eu tentar Deixar vocês errar menos Vai pro grupo Confia em mim Porque eu tenho resultado Aí Deus de 2019 Caça outro canal Que mostra isso aí Não tem Não é resultado meu não Meu não importa Porque eu sei chocar Não é interessante O resultado meu É interessante O resultado de participante Porque se o participante Tem resultado É porque meu manejo Dá certo É isso que vocês Tem que entender Largar um pouco Esses canal Barela aí Vocês vão me desculpar A canal ousada Que tem aí Mas é a realidade Que os caras Só mostram falando Ah que eu faço isso Dá certo Mas cadê a prova Do caramba Do trem que dá certo Que o limão dá certo Que o pó A casca Eu não sei como é que era De canela Pelo amor de Deus Me mostra a prática Um passarinho ruim Depois você deu Isso aí Ficou bom O cara falar isso Para mim Tem que me provar Posso meu plantel Com ele Entendeu Eu posso ter Meu criatório pequeno Mas eu sento na roda Desses grandes criatórios Para bater papo de manejo Que eu não tenho medo não Entendeu Eu sento no meio desse Se quiser um dia Nós marcar Uma visita E nós ficar trocando Ideia de manejo Nós fazer uns vídeos Demorou Que eu não tenho medo não Eu posso ter meu criatório menor Porque infelizmente Eu não tenho condição financeira De ter um criatório grande Entendeu Então é isso Que eu quero explicar Para vocês rapaziada Abre os olhos rapaziada Eu vejo muita gente Cega ainda Não é porque eu sou o melhor Não Eu não sou Eu sou um cara Que fala a verdade Nu e cru É diferente Entendeu Não é que eu sou o melhor Choca de trinca ferro É paciência É subir degrau É dia a dia Não existe nada milagroso Que vocês ficam caçando em canal E não Tudo que vocês veem Negos falando Dá esse remédio Sete dias Mentira Mentira Entendeu Mentira Entendeu Que se for assim Eu vou deitar no meu travesseiro Ali tranquilo Não vou manusear Minhas aves em nada Eu só vou dar aquele remédio E estou chocando Tirando duzentos filhotes É mentira Ah seu passarinho Vai cantar Com sete dias De remédio Cara Então quando meu passarinho mudar de pena Eu não vou precisar Ficar pendura ali Relia daqui Esfrega daqui Passeia dali Só vou deitar no meu travesseiro E vou dar o remédio Daqui sete dias Meu passarinho está mordendo Eu não tenho preocupação Mais nada Nossa Que benção que vai ser É mentira Gente Vocês tem que aprender Quem quer criar a ave Para cantar Ou para chocar Paciência Não adianta Se chama paciência Tem o querer do bicho Tem o querer do bicho O manejo de alimentação Adequada Ponto final Não tem outra coisa milagona Ah tem alguma coisa milagona Tem sim Você tem também Uma fêmea boa Dentro da sua casa Que marcheia Pé de gala Para o passarinho Escutar Porque ele fica mais Territorialista Querendo defender a fêmea Tudo isso aí Vocês tem que aprender Eu sei que tem muita gente Que pensa errado Vem para o grupo Que eu vou ensinar a vocês Entendeu Vem para o grupo Que aí vocês vão ver Que o buraco é mais baixo Você vai falar Puta que pariu Igual nosso amigo José Hoje Falou Dinei Corrigiu um tanto de coisa aqui Eu estava fazendo tudo errado E ele está vendo O resultado já Dos bichos dele Entendeu Então vai para o grupo Que vocês vão ver Falar Puta que pariu Achar que eu sabia Que ele é trinca-ferro Hoje eu estou vendo Como é que é a realidade E não vai ser só eu Dinei falando Os participantes lá também Dentro do grupo Aí vocês vão ver Se é mentira Do professor aqui Do bruxo Quando eu falei Que é bruxo É bruxo O negro que bateu de frente E quebrou a cara comigo Que veio fazer Criticazinha aí Vocês lembram disso Massou a cara Ah Tem gente que chocar Que isso não dá certo Que não sei o que O cara lá do canal Tal de coleta Lá os filhotes lá Tem fêmea ali Aprontando Mostrei no grupo ali E aí Não adianta Rapaz Que é eu Eu sei o que eu faço Eu conheço minhas aves Rapaz Entendeu Então não adianta O negro bater de frente A realidade é essa Rapaziada Vem pro grupo Tô esperando vocês Manda um comentário Que quer entrar no grupo O grupo tem taxa De contribuição mensal Tô deixando bem claro Quem quiser Deixa no comentário Eu vou mandar meu contato E nós já entra lá Metendo pau E antes de eu finalizar O vídeo Rapaz Espero que vocês gostem É Um feliz dia das mães Pra todas as mães Pra todas as esposas Que são mães Um forte abraço A todos Muito obrigado A todos vocês aí Que é inscrito No meu canal Vamos bombar Na visualização No meu canal Rapaz Vamos bombar Em like Eu acho que vocês Não perdem nada Com isso Pelo contrário Eu sempre vou estar aqui Gravando vídeo Pra vocês E contando a verdade Eu acho que é isso Que precisa aí Alguns canais fazer Ensinar a verdade Tem muito manejador Bom no canal Mas esconde muita coisa Não conta a realidade O que que é uma choca Dentro de um criatório Que eles também Têm dificuldade Que eles também erram Eles não contam Eles querem mostrar Pra vocês Que é tudo Um arco-íris Um parquinho De diversão E não é isso não É mentira Eu tenho dificuldade E eles também têm E eu queria Que eles falassem também Galera Eu tive dificuldade Com isso Eu tive dificuldade Com aquilo Não é fácil Do jeito que vocês pensam Não Mas pega fim Que vocês vão conseguir É isso que funciona Beleza Um forte abraço A todos Um bom domingo A todos Fiquem com Deus Um bom domingo Um bom domingo